Olá, pessoal! Hoje a gente vai para mais um vídeo da série Intérpretes de Nietzsche. E hoje eu vou trazer o trabalho do professor e pesquisador Roberto Machado. Meu nome é Rodrigo Guinho, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. Roberto Machado é um professor titular do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele foi, por um tempo, aluno de Foucault e Deleuze em Paris na década de 70. Roberto Machado foi um dos principais responsáveis pela recepção no Brasil de Michel Foucault, de Nietzsche e de Deleuze. O livro que ele escreveu, Nietzsche e a Verdade, em 1984, é o que a gente vai comentar uma parte hoje. Nesse livro, Roberto Machado diz que a genealogia da verdade que Nietzsche faz assume duas posições, ao menos duas posições, com relação à verdade. Primeiro, com relação ao modo dominante, ocidental, cristão de compreender a verdade enquanto moral, enquanto sendo composta pela oposição entre verdade e mentira, onde a verdade seria o oposto da mentira, e onde a verdade é o bem, ou leva ao bem, ou é a experiência do bem, e a mentira o mal, Nietzsche chega, segundo Roberto Machado, para fazer uma inversão. Diz Machado, citação. Fim da citação. E então Machado cita um trecho do livro A Gaia Ciência, de Nietzsche, quando Nietzsche diz, citação. O que é para mim a aparência? Não, na verdade, o contrário de algum ser. E que posso dizer de um ser que não seja enunciar os atributos de sua aparência? Não é certamente uma máscara inerte que se poderia pôr, e sem dúvida também tirar, a um X desconhecido. Fim da citação. Roberto Machado vai mostrar como, para Nietzsche, não se trata, então, de afirmar a aparência contra o mundo verdadeiro. Trata-se antes de buscar se situar para além da própria dicotomia de valores entre um mundo verdadeiro, que seria superior, e um mundo falso, ou da aparência, que seria inferior. Quando Nietzsche afirma o conceito de aparência e diz que o artista conseguiria até viver num mundo de aparências com uma boa consciência, não é porque o artista seja um negador da verdade. Muito pelo contrário, o artista nietzschiano é um afirmador porque afirma a verdade da mentira, do erro, da ilusão. Não há um mundo verdadeiro que se opõe a um mundo aparente. A própria dualidade metafísica do mundo é posta em questão por Nietzsche. Roberto Machado mostra que Nietzsche faz uma certa apologia da aparência, mas que ele não para por aí. Diz Machado. Citação. Ou seja, ao fazer a apologia da aparência, segundo Machado, Nietzsche ainda estava usando conscientemente, como ele deixa claro, dos conceitos dominantes da aparência, inclusive, como um dos seus conceitos. Porque o conceito de aparência só aparece por conta de um conceito de um mundo verdadeiro que se opõe à aparência. Por isso Nietzsche não para na apologia da aparência e vai além disso. Continua Machado. Citação. O que Nietzsche viu de mais profundo com sua filosofia foi a necessidade de se situar para além de bem e mal e de verdade e aparência como exigência de superação da oposição metafísica de valores. Fim da citação. E Machado cita, então, um trecho do livro Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche, quando ele diz, citação. Eliminamos o mundo verdadeiro. Que mundo restou? O aparente, talvez? Mas não. Ao eliminarmos o mundo verdadeiro, também eliminamos o mundo aparente. Fim da citação. Para Nietzsche, dividir o mundo entre o verdadeiro e falso, ou o verdadeiro e aparente, é um sintoma de uma vida e uma cultura da decadência. Roberto Machado interpreta o pensamento nietzscheano como um pensamento trágico e dionisíaco. E que Nietzsche traz para nós esse modo trágico de pensar, viver, sentir a realidade, esse modo trágico de encarar a realidade como algo que se tornou necessário como uma cura, uma vacina, diz Machado, contra a vontade de verdade dominante, a vontade de um mundo verdadeiro, que é, na prática, uma negação desse mundo e, por isso, é uma decadência. Contra isso, a vacina nietzscheana é a afirmação das aparências pela afirmação do mundo e pela demonstração de que toda vontade de um mundo verdadeiro, o unívoco, é uma vontade contra a própria vida. Então, a afirmação nietzscheana dá a aparência apenas o primeiro passo para depois negar a própria dualidade que separa aparência e mundo. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você puder apoiar esse projeto no Apoia-se, o link está na descrição do vídeo. Com o apoio, você tem acesso a todos os outros cursos que eu estou ministrando nesse momento. São aulas semanais, estamos já no volume 3 da História da Sexualidade, tem acesso ao volume 2 para os apoiadores e outros cursos mais tarde também em Foucault, Nietzsche, etc. Também vou deixar o link para o meu site novo, onde eu ofereço cursos avulsos. E nesse mês de julho de 2020, eu estou oferecendo o curso de introdução a Michel Foucault. Quero agradecer aos meus apoiadores e a gente se vê na próxima semana.